Depois dos encontros multilaterais realizados no passado ano letivo, no âmbito do programa Coménios, o Colégio da Imaculada Conceição de Lamego recebeu cerca de 36 representantes oriundos das escolas parceiras de Espanha, Bélgica, País de Gales, Polónia, Polinésia Francesa, Grécia e Itália. Durante a sua estadia em Lamego, para além das reuniões de análise, organização e preparação dos trabalhos a desenvolver no decorrer deste ano, alunos e professores que integraram a comitiva Coménios foram recebidos numa sessão de boas-vindas pela variadora da Educação da Câmara de Lamego, Marina Valla. Estes programas do Coménios são extraordinariamente importantes sobre vários pontos de vista, não só pedagógico, porque há uma troca de experiências pedagógicas, não é, como culturais, como humanas e penso que este contacto entre diferentes países gera forças que nos levam a compreender melhor não só a realidade europeia, como a nossa própria realidade e se calhar a valorizarmos um pouco o que é nosso, porque normalmente e por experiência que eu tenho, estas pessoas que vêm, estrangeiros que vêm à nossa cidade, valorizam a nossa cidade e a nossa região de tal forma que realmente é uma forma de nós também olharmos para ela de maneira um pouco diferente, não é, estimando-a mais porque a nossa cidade merece isso. Refira-se que este projeto permite o intercâmbio com outras escolas e assenta sobretudo nas práticas pedagógicas e no enriquecimento linguístico e cultural. Portanto, o objetivo principal desta ação é a troca de experiências, a troca de experiências culturais, a troca de experiências a nível pedagógico, tanto para os professores como para os alunos. Nós nas nossas idas temos visto outras formas de lecionar, outras formas de trabalhar outros conteúdos e depois vimos e aplicamos-los com os nossos alunos, aquelas que realmente nos interessarem. Para os alunos também é muito importante esta troca de experiências cultural, a vinda destes alunos cá tem sido muito rica, pronto, eles aprendem outras culturas, outras formas de estar, outras formas de aprender, outras línguas, outras formas de alimentação. A nível geográfico também é uma mais-valia, portanto, são várias as valências desta ação, deste projeto. Alunos e professores de outros países passaram pelas salas de aula do Colégio da Imaculada Conceição de Lamego, deixando uma partilha de vivências, o que é sempre uma mais-valia, já que comunicar é a melhor forma de enriquecer. Assim como nós também aprendemos com os professores as práticas que eles têm nos países, os alunos também acabam para perceber melhor como é que lá se trabalha e fazemos comparações e podemos adotar algumas estratégias de ensino-aprendizagem, que até aqui não utilizávamos, mas vamos aprender com eles e vamos adotando também algumas estratégias deles. O projeto Coménios em Lamego foi uma jornada bastante intensa, preenchida com muitas atividades e recheada de imenso entusiasmo. Entusiasmo O projeto Coménios em Lamego foi uma jornada bastante grande, E a linha de sobrev rerunas de M entertainment. O projeto Coménios em Lamego Eu gosto muito de Teddy lautar, em T usedes, mas as casualidades como é que há que fazer, Opposição、 McCutchei em Meritura Vamos ao Claro Stream Don't really wanna go Don't really wanna go Oh, 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 I wanna see the world Oh, 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 don't really, really wanna go I really wanna go Should I call you or not? Cause I like you or not But if I will let you know For the prejudice I'm finding Where my heart's screaming, yes But if I will let you know That poor catch I guess I'll just Get my face and go 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Go Oh, oh, oh Oh, 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 I really wanna go Oh, 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 I really, really wanna go I really wanna go Oh, 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 I wanna see the world Oh, 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 I really, really wanna go I really wanna go Oh, oh, oh Oh, oh, oh I guess I'll just let my things end go I really wanna go